Tem a boca, nas cervejas e mais A saudade do meu sorriso ainda não Não cure outra boca, o gosto da sua Grito sempre, vai, pois a vida continua Sigo mentindo pra mim, sigo mentindo pra mim Faça minha mala, dou uma viagem Por comentário é fome, é ruim, e lá na cidade Luz, sexo, sexo, drogas e sintomas Eu sei, ela tarda de se importar Não volta aí, não volta aí, quero te ver Não volta aí, não volta aí, amo você Não volta aí, não volta aí, não volta aí É muito difícil pra mim Não volta aí, não volta aí, quero te ver Não volta aí, não volta aí, amo você Não bota aí, não bota aí, não bota aí Me bota esse amor, é muito difícil pra mim Te alinhou